Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Srs. Secretários de Estado, esta proposta de lei vem regular a aplicação e execução das medidas restritivas aprovadas pela ONU e pela União Europeia e estabelece o regime sancionatório aplicável à violação das medidas restritivas, revogando a Lei nº 11.2002. A apresentação desta iniciativa, aliás, como outras que estão hoje aqui em apreciação neste plenário, constituem um passo mais no reforço da segurança interna e na cooperação internacional no combate ao terrorismo. Com a presente proposta de lei, visa-se, em síntese, dotar a ordem jurídica nacional do regime de aplicação e execução das medidas restritivas aprovadas pela ONU, bem como da União Europeia, assim como de organizações internacionais, que Portugal seja membro. E pretende-se estabelecer também o competente regime sancionatório aplicável a situações de incumprimento dos regimes restritivos, a fim de garantir o cumprimento das obrigações decorrentes do direito internacional e do direito da União Europeia que vincula o Estado português. Srs. e Srs. Deputados, trata-se em concreto de regular uma restrição temporária do exercício de um determinado direito através da imposição de uma proibição de uma obrigação, com objetivos precisos e destaque entre eles, a manutenção e o estabelecimento da paz e da segurança internacional, a proteção dos direitos humanos, a democracia, o Estado de Direito e a prevenção e a repressão ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição maciça. O âmbito da sua aplicação serão as pessoas da sociedade portuguesa, com residência em Portugal, pessoas que pretendam ser admitidas no nosso território, qualquer pessoa coletiva pública ou privada, com direção e sede efetiva em Portugal. E, também aqui um destaque muito especial, aos fundos e aos recursos económicos que se encontrem em território nacional, independentemente da nacionalidade e residência. E, sobre este último aspecto, faço um destaque muito especial à possibilidade de congelamento de fundos e de recursos de outras sanções financeiras. A sua execução, como já foi aqui referido, é da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do membro do Governo responsável pelo autor, mas destaco que a sua aplicação está dependente que se mostre assegurado o princípio da reciprocidade, bem como a competência da entidade requerente e a existência de garantias que a informação só será utilizada para os fins previstos na lei. Em matérias de garantias, queria aqui destacar também que se encontra assegurado o inerente controle jurisdicional, opção que revela uma efetiva preocupação em garantia de salvaguarda dos direitos liberados e garantias, com o reforço das garantias legais dos seus destinatários e no respeito pelos direitos fundamentais do Estado de Direito. Senhoras e senhores deputados, termino com a minha firme convicção e também a convicção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, com a aprovação da presente proposta de lei, o Parlamento estará hoje aqui a dar mais um contributo, um contributo muito significativo na construção de uma sociedade democrática, mais democrática e mais segura. Muito obrigado. Muito obrigado.